Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Ale, em busca de cristais e pedras preciosas. Hoje, pessoal, quero mostrar para vocês um lote de pedra que a gente tirou lá. A gente vai dividir em quatro pessoas aquelas pedras ali, né? Mas são os cristais top, tudo com ponta, os pistoletes bem top mesmo, serve tanto para guardar como enfeite, como para lapidação. É só que esses cristais aqui, pessoal, vocês vão ter que aprender a fazer a limpeza em casa. É bom que vocês vão aprendendo como mexer com o ácido oxálico, como mexer com as pedras e cuidar dos seus cristais aí, tá? Então, pessoal, vou estar mostrando para vocês. Vou mostrar também, pessoal, o lote de pedra da rifa. Eu consegui vender só 29 rifas até agora, pessoal. Então, eu vou deixar o número do Pix aí. Para quem quiser comprar a rifa, galera, compra a rifa, manda para mim pelo WhatsApp. Vou deixar o meu número do WhatsApp também, o comprovante que mandou, que eu já vou adicionando. Para o pessoal não ficar esperando muito tempo, pessoal, que faz muito tempo que eu comecei essa rifa aí, sem ser esse domingo, o próximo domingo, que vender, vender, ou que não vender, vai ser sorteado. O ganhador, pessoal, só vai precisar pagar o frete, porque são as pedras, pessoal, avaliado aqui, mais ou menos, com trabalho de lapidação em uns dois mil reais, tá? Então, galera, quero pedir um favor para vocês também, pessoal. Meu celular está uma porcaria, né? Dá o que fazer para gravar com ele. Então, quem quiser, pessoal, também doar também aí, fazer um agrado aí, quiser fazer uma doação para eu estar comprando um celular melhor, para poder estar também aí melhorando os vídeos, a qualidade do vídeo, mostrando para vocês aí. Porque o intuito desse canal aqui, pessoal, é crescer e ajudar realmente os garimpeiros, quem está começando a trabalhar, porque é muito sofrido quem está procurando os cristais e não consegue encontrar, muitas vezes tem família para cuidar, né? E não sabe como procurar. Então, a gente vai estar mostrando para vocês aí, passo a passo, tá? Então, galera, o celular que eu estou querendo comprar, já que eu vou ter que comprar mesmo, é dois mil e sessenta e cinco reais, que é um celular de 128 giga, tela grande, a câmera melhor, né? Então, eu procurei essa especificação dele lá, é um celular muito bom até para gravar no escuro, tá? Então, pessoal, eu faço esse pedido aí para vocês, ajudando a divulgar o canal também, para esse canal crescer aí, tá? E quem sentir no coração, doar um, dois, cinco, dez reais, o tanto que puder para mim levantar a quantia para estar comprando o celular aí, para fazer uns vídeos melhores para vocês, tá, galera? Então, eu vou mostrar os cristais agora, no final do vídeo, vou mostrar as pedras para vocês da rifa, tá? É vinte reais cada rifa, a pessoa pode comprar quantas rifas quiser, então, eu já vendi até o número vinte e nove, pessoal. Então, o que acontece? O próximo vai ser o trinta, o... Se comprar mais gente, trinta e um, né? Isso aí também vai ser ajudado para mim que está levantando esse dinheiro para comprar um celular melhor, beleza, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês os cristais aqui. Então, esses cristais aqui, pessoal, que a gente tirou lá, ó, eu vou fazer o seguinte, pessoal, tem cristal de tudo quanto é tamanho, tá? Aqui, galera, tem uns que está mais limpo, outros mais sujo, mas só que aí, vocês já que vai ver aí o que vocês podem estar fazendo para limpar eles, tá? Então, todos com ponta, né? Olha aqui, pessoal, a casca, mas só que é o vidro dele, a transparência por dentro, tá vendo? Então, eu vou ter bastante pistolete aqui, bastante cristais aqui, quem quiser é só chamar no WhatsApp, tá? Chamando no WhatsApp, a gente conversa, vê quantos quilos que a pessoa quer, para estar mandando para vocês aí. Olha aqui, pessoal, você pega um cristal, por exemplo, desse aqui assim, ó, né? Tá a casca, mas só que na hora que você limpar ele, pessoal, ele vai dar transparência, tá? Então, a forma também de vocês aprenderem aí, a estar lidando com os cristais, está limpando os cristais, tá? E aqui, ó, galera, ó, a pedra que a gente tirou lá, essa aqui também vai ser a mesma coisa, tá, galera? Vai entrar por quilo também, vai ser R$50,00 o quilo também, pessoal, tá vendo? Mas só que ela tem uma transparência tremenda, essa pedra aqui, ó, para vocês verem, o vidro dela por dentro, tá? Então, quem for pegar, vai aprender a cuidar da pedra, vai aprender a limpar a pedra, e vai estar podendo trabalhar com ela aí também, pessoal. Ó o vidro dessa pedra, ó. Então, olha aí para vocês verem, pessoal, o pistolete, estou tendo bastante, tá? Só, o único problema aqui, que eles estão sujos, estão com a casca, mas, são todos cristais com ponta, bem terminado, tá vendo? E tem os outros cristais também, pessoal, para lapidação, quem quiser para lapidação. Esses cristais com ponta aqui, pessoal, bem acabado, é o mesmo esquema, R$50,00 o quilo, tá? E os cristais lá para lapidação, que são pedras boas, por exemplo, pedra transparente, pedra boa para lapidação, já estou fazendo R$20,00 o quilo, tá? Olha aqui para vocês verem, ó. Olha o vidro aqui, tá vendo? Depois que limpar essa casca aqui, ele vai ficar transparente. Então, são todas peças boas que vai estar para vocês aí. E no lote também, pessoal, veio uma aqui, ó. Isso aqui vai ser difícil, pessoal, vocês achar, tá? Essa pedra aqui, galera, ó, ela está inteira, tá vendo? Olha para vocês verem o mofo amarelo que tem dentro dela, tá vendo? É um cristal mofado, deu uma casca aqui e o mofo amarelo dentro dela. Então, é uma pedra que se você lapidar ela, ela vai ficar uma pedra muito grande e muito bonita. A qualidade do vidro, tá vendo? A casca dela só que está suja, o mofo amarelo lá dentro. Então, galera, está tendo bastante pistolete, tá? A gente tirou as pedras também, né, pessoal? Olha aí para vocês verem, ó. A qualidade do vidro dessas pedras, tá vendo? A diferença. Essa daqui, ó, se ela não tivesse trincada, ia ficar muito bonita. Só que ela está muito trincada, essa aqui, pessoal, tá vendo? Olha o brilho que ela dá, mas só deu muita trinca nela. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, aqui, ó, mais um pistolete, ó. Então, a qualidade dos pistoletes é isso aí, pessoal, ó. Pistolete para enfeite, pistolete aí para lapidação, né, quem for trabalhar com lapidação, uma pedrinha dessa daqui mesmo, pessoal, é... a pessoa aí consegue fazer uns 10 pingentes só com a pedrinha dessa daqui ou mais, dependendo do tamanho do pingente, tá vendo? Agora eu vou estar mostrando para vocês o... o lote de pedra ali da rifa, pessoal. É 20 reais cada rifa, tá? Quem quiser ajudar aí, tá ajudando, tá apoiando o canal aí. Quem não quiser comprar a rifa, é... pode fazer a doação também para a gente estar comprando um celular melhor aí também, não tem problema não. As pedras, pessoal, são essas aqui, ó. É o lote, né? Esse lote de pedra aqui. É... 24 pedras. Cada uma tem o seu tipo, cada uma tem a sua inclusão, né? É... Inclusão rosa. É... Inclusão... Cristal agulhado. Ela... Esse quarto, isso aqui, chegou a ficar azul. Esse aqui, pessoal, parece um fundo do oceano, tá vendo? Que o pessoal chama de cristal nevado. Parece um fundo do oceano. Então, são todas pedras top mesmo, galera. Olha a qualidade do vidro, tá vendo? Mofo verde. Vai essa pedra aqui. Quem ganhar ela, vai ter que descobrir que tipo de pedra que é. Eu não fiz o teste. Tá vendo? Uma pedra... Parece óxido de alumínio, galera. Mas só que não é não, tá? Olha que gracinha essa pedra aqui, pessoal. Olha que linda. O foco desse celular, pessoal, é muito ruim. Então, não vai dar pra mostrar direito. Esse aqui, ó. Que é o cristal de algodão, que o pessoal chama. Ele tem muita agulha dentro, pessoal. Mas só que são muito fininha mesmo. Parecendo realmente um algodão. Essas pedras aqui, galera, é... Pra colecionador, a pessoa vai ter praticamente uma coleção completa aí. De cristais, tá? Eu vou fazer, pessoal. Minha intenção era vender 100 rifas. Pra mim, pelo menos, arrecadar o dinheiro da lapidação, do trabalho que eu tive, né? E das pedras. Mas eu não posso ficar esperando é... Muito tempo. Porque quem já comprou, pessoal, já comprou faz tempo. E a pessoa tá aguardando, tá? Então, sem ser esse domingo agora, o próximo domingo, vai ter o sorteio. Eu vou estar avisando lá na comunidade, lá. Tá? O dia do sorteio lá. Quem quiser, vai lá, entra na comunidade lá e vê o dia do sorteio certinho. Cristal de agulha vermelha. Então, pessoal, é um lote impecável pra quem quiser tá adquirindo aí, colocando na sua prateleira, deixando de enfeite em casa, né? Vou até repassando pra frente. Então, vai de cada um aí. Olha que linda essa pedra aqui, pessoal. Mofa azul, branco. Não tá focando direito, pessoal. Por isso que eu tô fazendo isso aí, pra ver se eu arrecado o dinheiro. Às vezes a pessoa, ah, por que que é um celular de dois mil e sessenta e cinco reais? Não é pelo celular em si, pessoal, de dois mil e sessenta e cinco reais. Mas sim pela qualidade. A qualidade do vídeo que vai ter, né? Vai ter uma qualidade melhor. Vai ter um tamanho melhor do vídeo. Um foco melhor, né? E garantia também de um ano, né, galera? Que vai ter aí e 128 GB de RAM de memória, né? Então, vai me ajudar muito a gravar os vídeos aí. e tá apresentando pra vocês uns vídeos melhor também. Então, é isso aí, pessoal. Peço pra vocês mais uma vez, quem ficou até o final aí, se inscreva no canal, deixa um joinha aí, compartilha esse vídeo aí, pessoal, pra que eu possa vender isso aí, pra que eu possa ajuntar o dinheiro pra comprar o celular o mais rápido possível. porque a gente tá quase chegando no caldeirão de pedra lá. A gente pode chegar uma hora ou outra. Às vezes a gente trabalha um dia, chega, dois, três dias, uma semana. A gente não sabe, né? Mas estando com o celular bom aí, vai ficar melhor e a gente vai mostrando passo a passo daquele túnel lá, pra quem não conhece, saber seguir o túnel e seguir a linha certinha. Beleza? Um abraço pra todo mundo aí. Fique com Deus aí. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.